A frustração está na cara desses passageiros Na manhã desta segunda-feira, eles iriam para o município de Canutama participar da primeira festa cultural do município mas a viagem acabou sendo adiada Paguei 800 reais para ele em piquezido e volta Até ontem eu consegui falar com ele, ele me mandou uma mensagem dizendo que a lancha ia sair 6 horas da manhã então a gente teria que estar aqui no máximo 5 horas, 5 e meia que a lancha ia sair 6 horas então a gente está aqui, eu cheguei aqui 5 horas da manhã Notou o nome de todo mundo, fez um cálculo lá e na cabeça dele o cálculo que ele fez não era suficiente para fazer a viagem Foi entrado em contato com o prefeito de Canutama ele se disponibilizou a dar 5 galões, não sei como é que chama de diesel para ajudar na viagem, mas mesmo assim ele se negou a fazer a viagem Ao todo, 58 passageiros ficaram aguardando o responsável pela embarcação desde antes das 6 horas da manhã aqui na Balsa Amarela De acordo com os passageiros, ele veio dar satisfações horas depois cobrando 100 reais a mais pela viagem Quando ele veio aqui, ele queria que a gente pagasse 500 reais porque não ia dar para ele tirar a despesa dele Alguns passageiros tiveram que fazer outra rota para chegar em Canutama Ela vai ver se consegue um expresso para a gente ir até Itapauá Os responsáveis pela embarcação foram conduzidos ao 24º Distrito Integrado de Polícia para prestar depoimentos Ficou acordada a devolução do valor da passagem, ida e volta, 800 reais Até o momento, tem alguns que já recebeu o Pix de volta Até eu mesmo ainda não recebi ainda Estou aguardando aqui, mas até o momento ainda não fizeram o meu Pix de volta do dinheiro de pagamento Obrigado Obrigado